Vamos lá, mais um vídeo para o nosso canal Família Militar do Brasil, Companhia Tático Móvel Já começamos o início do turno, já pegando essa grande carga de cocaína Olha para vocês verem aí, que grande quantidade Aonde? Aonde? No bairro Santa Rosália, isso mesmo O bairro que vira e mexe, nós estamos dando paulada aqui no lombo dos traficantes Pegando aqui esse montão de droga Olha quantos papelóis de cocaína, sabe quanto isso aqui dá? Dá mais de 3 mil reais, pessoal Nós acabamos de vetuar a prisão de um adolescente infrator que vende droga direto e reto aqui Está apreendido, esse vagabundo, ok? Safado, vulgo Maranhão Está ali, não vou mostrar a cara dele por questão do direito de imagem Mas está detido aqui na viatura, ok? Durante, então, a operação de batida policial no bairro Santa Rosália A nossa equipe é a equipe Bravo 2, composta pelo Sargento Neto, Sargento Machado e Cabo Márcio Henrique Efetuou a apreensão desse adolescente infrator e apreendemos essa carga de cocaína Olha quanta cocaína, pessoal, olha quanto papelóis, nós vamos contabilizar isso aqui ainda Viu? É para vocês que não sabem, aqui no bairro Santa Rosália tem o local onde faz a refinaria Onde eles tolam essa droga e faz a venda aqui nesse local Vou mostrar aqui para vocês, para vocês entenderem onde que é Eu vou andar aqui, pessoal, está ok? A operação se desencantilou aqui Olha aqui para vocês verem Aqui é um caminho, é uma entrada atrás de uma escola municipal Olha aqui, essa entrada aqui é onde esses aliciados pelos patrões aqui Porque a gente já sabe quem que é Dr. Borja Santa Rosália Fica vendendo a droga aqui, ok? Aqui é uma escola, ó Eu vou pegar uma tomada aqui, ó Aqui é uma escola municipal Escola Aroldo Afonso Junqueira Ok? Essa rua aqui que vocês estão vendo no vídeo É a Gabrielino Aroldo Junqueira Aqui o tráfico bomba, dia e noite Tá? Se você vir de madrugada aqui, você consegue comprar cocaína Se você vir de tarde, você consegue É delivery É delivery o negócio aqui, ok? Eu vou entrar aqui, pessoal Na mata aqui, ó Certo? Vou fazer o itinerário aqui Para vocês entenderem Aqui, ó É uma trilha Ok? Essa trilha dá acesso a uma rua lá do outro lado que chama José Tony Onde tem uma creche com criança Ok? Beleza? Olha aqui Vou filmar Esse aqui é o muro da escola Ali, ó, embaixo Eu vou pegar algum prédio ou parte da escola Tá tendo aula nesse momento agora Aqui tem adolescentes Tem criança que estuda E esses vagabundos Ficam traficando droga aqui Ok? Ficam traficando Fazendo tráfico de droga aqui Nesse momento Tá? O Cabo Marcio aí Que tá fazendo a contabilidade aqui E já vou passar em off aí pra vocês Na segunda parte do vídeo aí Quantos papelotes foram prendidos de cocaína aqui Ok? Olha lá, pessoal Conforme eu falei, ó Foi feita a contabilização Dos papelotes de cocaína Sabe quantos? Cem papelotes de cocaína Sabe quanto isso que dá? É o kit Eles passam o kit Pros adolescentes venderem de 100 Esse kit Depois que eles vendem Pega mais outro kit de 100 E vem vender Então não deu tempo De esse vagabundo vender Esse kit aqui Esse kit aqui Só pra você ter uma ideia É 3 mil reais aqui, ó Já demos prejuízo agora De imediato aqui No tráfico De 3 mil reais Ok? Sabe o que o Machado Tá fazendo agora aqui O recolhimento Pra vocês entenderem aqui, ó São 100 papelotes de cocaína Tá um apreendido Essa droga O prejuízo Para o tráfico Então foi de 3 mil Por enquanto, tá? Só que esse vagabundo Vende mais de 20 mil reais Aqui por semana Isso aí já foi Inclusive até denunciado Nas outras instituições Já Policial Referente a esse tráfico De droga Aqui no bairro Santa Rosária Vai, vai Ajeita o câmbio Aqui no bairro No bairro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL